Olha só meus amigos, como é que vão todo mundo? A mãe de Tia Nena acabou de chegar da região do Pará, todo mundo feliz? Muito feliz, cuidando aqui, eu já tenho caju, mamão. Agradecendo a todos, Maria Moreira, nosso cunhado, todos que nos assistem. Está tudo bem, fizemos uma boa viagem, graças a Deus, né? E é de avião, não foi? Tem ganho de avião. Foi de ônibus, meus amigos. Portanto, eu vou deixar agora a Tia Nena, que está levando aqui um carro cheio de muitas coisas, né? Mamão, padar, caju. Caju, banana, de tudo que tem. Graças a Deus, tem muita parte de tudo aqui, viu? Aqui, né? Graças a Deus. Aqui, porque lá a bananinha, lá esse tamanhozinho aqui, é... 5 por... 6 por 5 reais, dito e maninho. Lá na região do Pará? É. Eu pensei que era barato. É não, porque lá eu acho que é difícil o prantinho de banana. Ah, porque é por região, é. Porque até você tem aqui. Seca. É mesmo. Ainda comprei 2 vezes as bananinhas redinhas e a bananinha. Quer dizer, quem tem tirado um monte de caixa, tem caixa aí para tirar ainda. É, foi tirar bem uns 4 caras. No entanto, porque a viagem foi maravilhosa, né? Graças a Deus. Obrigada a toda a Maria que nos acolheu. Maria Moreira, Maria, minha cinhada, amada e abençoada. Que Deus dê muita saúde a ela. E resistência, que ela está ainda muito abalada. Mas Deus vai confortar o coração dela e de tudo. A Maria Moreira mandou açaí para o Chico Museu, mandou o presente para a Márcia, mandou o presente para algumas pessoas. Para a Daniela, para a Marina, para a Toninha, para que a Malina ganhou. Para a Toninha e a irmã, que vai pegar meio-dia. Está ali. Para a menina, para a posseção dos balaios. Para a posseção dos balaios. Para a gente vai fazer a entrega. Qual é a máquina de costurar, né? É. Está ali. Isso é. Pois é. Muito obrigada. Fizemos bons viagens. Demorei muito na rodada do viário, mas foi bom que descansemos. A gente não se estriou mais, porque estava muito quente. Se estriou. Chegamos aqui às 10 da noite. Foi muito bom. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. E mais outras. Tchau, tchau. Tudo bem, Tchalena? O que foi, Tchalena? A sua corrigada para ir para a frente lá. A minha obrigada é que é com a madinha que fez, irmã. Para ir para a Taituba. Ah, é você? O menino do jogo me corrigou para ir para a Taituba. Ah, foi mesmo. Agora é viajar o mundo, né? Viajar o Brasil. Tem uma dica aí para São Paulo, na Luciana. Deus é quem sabe. Aí trouxeram o que? Açaí, farinha de puba. O que mais? Cupuaçu. É. Vocês trouxeram, no geral, o que mais assim da região de lá? A panela de ferro que a Maria me deu. Muito obrigada, Maria. Um presente de Deus é para o resto da minha vida. Com Zé Annalenha. Para filhos e netos. Eu vou com Zé Annalenha, claro, com ela. E o que foi mais mesmo? Ah, me deu dois vestidos. Dois para com a menina. Toalha bordada, que eu nunca tinha ganhado uma toalha bordada. Ganhei o meu nome, Maria Helena. Ah, Maria Helena. É. Chamou uma jaca. O que foi mais importante foi o passeio lá, né? É, foi uma visita. Mas a gente não pode porque tanta coisinha. Tempo, né, as bagagens. E é porque, graças a Deus, a Alessandra foi deixar nós. Nunca gastemos um centavo. Foi buscar, foi deixar. Todo tempo ela ia deixar. Foi buscar quando nós fomos para Paraupeba dar a volta de novo, né? Sim. Sempre ela ia deixar ir buscado. Nunca deixou a gente pegar o ônibus. Mas vocês foram de ônibus, né? Ou foi de metrô? De vã. De vã. Ah, de vã. Para Paraupeba foi de vã. Foi de vã. E eu fiquei muito feliz de eu ir à visita do meu irmão, graças a Deus. Conheci a covinha dele. Disse que por um tempo eles arrancam, tiram, queimam. O Mão Ralec diz que não vai deixar e queimam. O Mão Ralec diz que não vai deixar e queimam que não deixe mesmo. Diz que lá não tem direito para retumbo como nós aqui, não. E já queimam que é feito na beira das estradas. Tem coisa que ele não deixa botar. É. É só um pauzinho assim. Tem uma placa assim com a foto dele adada. Ah, é? Meu Deus. Diferente daqui. Nem lá não é como aqui não. Tem terra de qualquer jeito. Tem as fileiras assim. Aqui tem um pessoal que está vindo agora. Isso aí, ó. Isso aí, isso aí. A mãe está apressada. Vai fazer o quê, mãe? Tomar banho de piscina? Não, não estou apressada não. O pessoal vem aqui e fica muito admirado de ver assim um cemitério na beira das estradas. Céu aberto assim. Às vezes perto das casas, no fundo do quintal, em outras regiões. Está vendo como é que é. Bom, então foi tudo bem. Eu vou deixar agora. Já nem está levando essas coisas aqui. Olha só. Mostra essas rosas lindas que está para a Maria. Aí também. Já, já. Porque já tem. Vem até o olho lá da Terezinha que a Maria já é mandando para fazer o sabão. Sim. E caju e cheiro verde e mamão e muita coisa. Graças a Deus. Mostra aqui as rosas do deserto. Para a Maria, minha cunhada, para todos. Ela gosta de rosas do deserto? Ela gosta de rosas do deserto, mas ela saiu. Não tem. Eu tenho que cuidar. Olha, essa daqui é duas cores. Não tinha percebido, olha. É. Essa cor muito bonita. E essa daqui. Tem aqui a emendada, é, né? É, tem que chamar de encher. É duas em uma. É. Olha que lindo. Tem uma mulher que adora a Rizomete, ela tinha 15 cores só de um pé. Meu Deus. Aí deu um erro. Depois de 15 anos, parece que deu um erro. Morreu. É, quase perdeu tudo. Sempre tem esse negócio. Não quer essas garrafinhas não, pra vocês, pra mandar fazer assim já, não é? Qual? Esse tipo de garrafinha. É, bem interessante. Isso aí também é duas, né? Tá muito lindo esse. Isso aqui também é duas, né? É. É, duas cores também. É muito linda que a gente olha. Olha essa rosa ali. É. É interessante. Que é verão mesmo, ela poder florir. Olha aí. Olha que meu filho está em rarrode, pra cuidar bem dessas bichinhas. Não, ela está bem cuidada. Será que está? Não está aí o resultado. O resultado é flores, 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 flores. Só daí ela não precisa de muita, muita água, não. Não. Não, só estou no jeito que é para fazer o bichinho. Ele botou assim. São diversas cores. Isso daqui é tipo... Estou assistindo o vídeo da Panha, mexendo com os cartos. Oi? Ah. Ei, quando ela é rádio. Não, o carto é... Olha a espiada que ela está. Agora eu cheguei no chão. Olha essa branca. Foi aqui a doeste. E eu fui caminhar, pegou a espinha, e depois saiu. A dela, se ninguém pegou no carcanhar, a dela, que ela cheguei no chão. É. A briada. Olha esse pezinho de nada aqui, mas... Cheio de galho, cheio de flores. Olha, quase. E são flores duradouras e... Não para de botar. É impressionante. Olha isso aqui. O cachorro está achando que a gente vai sair, os cachorros. Meninos. É, mas ela é... Especial também. Muito lindo. Tudo é bonito. Essa ali... Essa aqui só tem folha, não tem, só um talim, mas já tem três flores e outro botão aqui, ó. Bem frágilzinha, mas... Essa vermelha com branca é com uma talim, e ela é cheona, né? Eu acho bonita essas brancas. Aqui a Regina me deu, também é branca, está lá do outro lado. Vamos botar tudo aqui. Pois está certo, meus amigos. Avisar que o pessoal chega, está tudo bem, tudo maravilha. Agradecer a todos, a todos, a todos. Tchau, tchau. Esperar para aí. Pronto. Todas as marias. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Valeu, valeu.